Oi minha gente, vocês tem falado que estão com muita saudade de me ver cozinhando, então bora fazer o almoço comigo. Eu mostrei pra vocês a primeira vez que eu fiz carne de panela e foi super, super prático porque eu peguei congelada mesmo e hoje eu vou fazer a mesma coisa. Eu tenho aqui um pedaço de patinho, aqui tem um pouquinho mais de meio quilo e eu já vou fazer esse pacotinho inteiro porque aí fica pra janta, entendeu? E até sobra um pouquinho mais e de repente dá pra congelar também. Eu sempre deixo as carnes do jeito assim de descongelar, mas a carne de panela, depois que eu descobri que dá pra fazer essa estratégia de colocar ela congelada na panela de pressão, nunca mais eu sofri, rapidinho ela fica pronta e fica uma delícia. Coloquei a carne na panela, um fundinho de água, sal, chimichu e tomilho, os temperinhos que eu gosto, agora eu vou tampar, levar pra cozinhar até pegar pressão. E aí eu vou falando pra vocês quanto tempo eu fui deixando. Agora eu vou preparar o meu arroz integral. Eu já mostrei pra vocês várias vezes como eu aprendi a fazer o arroz integral e nem preciso usar panela de pressão. Então ele fica super soltinho, fica bem cozido e aí agora enquanto ele escorre aqui eu vou picar uns dentinhos de alho pra poder temperar o meu arroz. Sempre antes de cortar o dentinho de alho eu pego a faca, dou uma apertadinha assim com o cabo no dentinho porque aí a casca solta muito mais fácil. Não precisa deixar o alho de molho nem nada, a casca ó, sai praticamente inteira. Música 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 A panela pegou pressão tem uns 5 minutos mais ou menos. E aí ó, eu venho aqui balanço pra ver se a água continua aqui pra não correr o excesso de queimar. Aí depois eu vou abrir a panela e ver como fica lá dentro pra ver se precisa colocar mais tempo ou não. Outro eu já posso finalizar ela com a panela aberta mesmo. Outro eu já posso finalizar ela com a panela aberta mesmo. Outro eu já posso finalizar ela com a panela aberta mesmo. Outro eu já posso finalizar ela com a panela aberta mesmo. Se inscreva no canal. O milho tá aqui cozinhando, o arroz tá ali finalizando, ó, e acabei de abrir a panela. Quero exatamente 40 minutos na pressão e agora eu vou finalizar. Vou colocar cebola, vou colocar um restinho do vinagrete que eu fiz, vou colocar cheirinho verde. Enfim, vou dar uma incrementada, soltar ela aqui na panela pra ficar bem fritinha e saborosa. Já montei meu prato e, gente, nem preciso falar nada, né? Eu espero muito que eu tenha inspirado vocês a irem pra cozinha, fazer um pratinho bem gostoso pra você, pra sua família, enfim. Só pra gente passar um tempo cozinhando, fazendo uma comida gostosa, saudável, fresquinha. Porque, gente, isso aqui é bom demais. Tá faltando um feijãozinho, mas como eu usei a panela de pressão pra fazer a carne, eu acabei que não tinha como cozinhar o feijão porque não tem pronto. Então, vamos assim mesmo. Fiz um vinagretezinho pra dar aquela suculência, sabe? Então é isso, minha gente. Eu espero que vocês tenham gostado muito de passar esse tempinho cozinhando comigo. Deixa seu like pra mim e se inscreve aqui no canal. E até a próxima. Tchau!